Oi galera, eu prontei uma. Sabe aquele Little Pics? Little Pics é um pequenos poucos. Vou mostrar pra vocês a minha irmã Vitória. A gente colocou uma comida lá, uma chala de carinha. A gente prendeu sete poucos. De filhote. Vamos mostrar pra vocês. Vem cá. Bora lá! Bora lá! Aqueles porquinhos que eu falei pra vocês. Esse porquinho é bonito, né? Né, gente? E tem outro ali, cara. Tem outro ali, né? Certo porquinhos que a gente não conseguiu. Tá bom. É isso. Tem um come 지� along. Ah! Ah! Você vai ter que me arrumar? Ah! Ah! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Com o pé. Com o pé. Pesão, rachão. Cortaiada, velho. A gente já tá filmando. Nós vamos desprender eles agora. Vitor! Mas não eram os porcos. Deixa isso aí, velho. É, porquinho, o Vitor judiou de vocês. Deixa aí, vai, deixa aí aberto. Aí, ó, o guloso que ficou. Aí o Vitor prendeu. Gente, agora só eu vi a vitória. O Vitor soltou os porcos. Ficou com dó deles. Gente, então eu só... Gente, tchau! Tchau, galera. Ah, a gente esqueceu que a gente tem uma notícia triste. A gente tem uma notícia triste. A gente vai embora hoje. da fazenda linda, maravilhosa. Mas quer saber? Nós não vamos parar o vídeo agora. Nós vamos mostrar os porcos, as galinhas. Então, bora lá? Bora lá! Aqui a galinha chocando. E os porcos do Vitor que prendeu. A gente vai mostrar os porcão. Ficão ali. É eles. E porquinho? Esse é tudo mãe daqui, os pequenos. Esse aqui é o papai pig. Não, esse aqui é mamãe. A mamãe pig e o papai pig. E esse daí é os semi-porcos. Que tá fedendo. E esse faz cocô aqui. Faz xixi aqui. O porco. Vamos mostrar as galinhas. Deixa aquela galinha ali. Mas tem muito mais. Vamos mostrar pra vocês. Acho que essa galinha tá morrendo. Não dá não. Um casal de galinha preta. Vamos mostrar o cachorro mais lindo daqui. Ele é o bitoco. Ele é grandão. E ele adora criança. Ele não gostou de tudo. É um casal de criança igual eu. Bora lá mostrar ele. Bora. Esse daqui. Então. Bitoquinho da mamãe. Ah, eu também quero mostrar uma coisa pra você. Vou contar uma história. Chegou um gato aqui que é o ladrão né. Aí. Aí né. Chegou um gato aqui ladrão. Ele comia tudo. Aí meu tio. Ele tipo assim. Aí ele bateu nele. e ele nunca mais desce do telhado. Só desce a noite pra poder caçar. Vou mostrar ele pra vocês. É uma gatinha gente. Olha ela ali ó. Mãe. 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 Mão. Mãe. 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 Bonita ela. Bonita né ela. Agora gente. Eu vou mostrar uma coisa. Meio legal Vem cá Eu vou mostrar todas as galinhas do mundo pra vocês Vem cá Vamos procurar as galinhas Faz assim, faz a minha matrinha Ali é a minha matrinha velha Pegando a roupa Pegando a roupa E gente E gente E gente do Youtube Sabe o que a gente faz aqui? Sabia que os voos passam por aqui Alguma hora Ali é a galinha É um restante E vai mostrar o corvinho Onde a gente toma banho Então gente Lá que eu rio que eu tomei banho A gente não vai lá Porque a gente tá com medo das vacas voltar Na hora que a gente veio Lembra do vídeo passado Que a gente colocou Pois é A gente tá com medo das vacas voltar Aí você já sabe, né? A gente deu várias gargaladas E eu fiquei sabendo Que você é Vitor E eu fiquei sabendo Seu Vitor Que você falou Que eu não sou Eu sou bonita Mas não tanta Mas não tanta Desculpe Falou assim É... Tá galera Então esse foi o... Foi o... Foi o... O vídeo do canal Aqui é lindo, belo Aqui o rio É um pedaço do rio dos boi É um pedaço do rio dos boi Tá na descrição do vídeo Aí vocês vêem, tá? Piaba É, piaba Não vou colocar mais É piaba Pois é, gente Olha o carro ali A gente já tá indo embora Vai, Vitor Estou indo embora agora Por favor, né? Vai Estou indo embora Por favor, não embora O homem não chora Depois fala que o homem não chora, né? Gente, olha aqui essa gatinha Eu adorei ela Ela é muito fofa Eu vou ficar com muita saudade dela Ela é tímida, sabe? Pssp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-ps-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp-psp Então tá galera Esse vídeo é uma sessão especial Eu e a Vitória Feito um vídeo junto Então tá meus doidões Tchau tchau